Pronto? Opa! Anda logo essa foto, senão daqui a pouco aparece. É que a Rosi quer a minha mulher e aquele idiota do meu filho atrapalha tudo. Este é o Vando, o proprietário que levou um golpe. Ele também é Nós na Firma, o novo programa de humor da Band. É sem prazer nenhum que venha pra cá, olhar pra cara feia de vocês. Tudo vai dar certo apesar do bando de idiotas que me cercam. Aqui a risada bate ponto. Tchau, tchau.